Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que esteja bem também com vocês. Estamos começando mais uma semana na presença do Senhor, né? E agora à tarde eu vou estar fazendo mais um bolinho, mais um bolinho fit, integral, pra gente comer. E o bolinho de hoje já tem no canal, que é o bolo de banana integral, tá bom? E daí eu vou estar fazendo ele novamente, porque eu tô com muita banana, gente, tá bem madurinha. E quanto mais madura, mais o seu bolo fica gostoso, né? Então eu vou estar colocando aqui, ó, vou dobrar a receita, tá bom? Tem ele aí no canal, bolo de banana integral com aveia, beleza? Então eu vou estar aqui descascando as bananas, amassando. E o bom desse bolo, gente, é que não precisa de liquidificador, de batedeira, nada disso precisa. Você faz apenas, é, num prato, numa tapoé, num rol de uma batedeira, sem precisar de bater, viu? Aqui eu já tô amassando três bananas, e tão bem madurinhas, olha como elas tão, gente, ó. Tá vendo? Esse bolo vai ficar grande. Vai ficar grande porque é recém com dobrada, tá bom? Então vamos amassar todas elas. E tá colocando a loura, a loura. O loura tá estressado. Esse bolo é muito simples de fazer, fácil, econômico, saboroso. Muito gostoso esse bolo. Você come um pedaço sem queimar de parar de comer, é tão gostoso que ele é. Pronto, já terminei de amassar minhas bananas. Agora eu vou colocar aqui no hall da batudeira. E aqui agora eu vou tá acrescentando os ovos. Vou colocar cinco ovos pra essa receita. Se eu tenho uma receita só, ela leva três ovos. Como meus ovos são grandes, eu vou colocar aqui cinco ovos. E dá certo. De um em um, né? Pra gente não ter surpresa. Pronto, já coloquei todos. Gente, lembrando que o meu forno já está ligado e pré-aquecido a 180 graus. Vou misturar bem aqui os ovos. Agora eu vou colocar aqui um colher de chá de canela em pó. Vou misturar bem. Vou colocar aqui também já uma pitada de sal. Pra realçar o sabor. Vou colocar aqui também duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Se você não tiver o vinagre de maçã, pode usar o suco de limão. Que vai dar o mesmo resultado. O resultado que dá é o nosso bolo ficar mais fofinho. Vamos misturar bem. Agora, eu vou colocar aqui dois terços de chá de açúcar. Tô usando demerara, mas você pode usar o cristal fino, refinado, da sua preferência. Tô usando dois terços porque é receita dupla, né? Vamos misturar bem. Vamos colocar aqui também dois terços de xícara de óleo. Tô usando o óleo de coco, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Dois terços, tá, gente? Pronto. E ele tá derretido porque tá muito quente aqui hoje. Agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de chá. Cadê a minha xícara? Duas xícaras de chá de farinha de aveia. Uma. Tá misturando. Tá misturando. Colocar a minha xícaras de chá de aveia. A minha provavelmente não vai dar mais uma xícara, gente, ó. Não deu. Vou completar com farinha de arroz. Cadê a farinha de arroz aqui? Vou completar com farinha de arroz. E aí vai dar as duas xícaras. Pronto. Vou colocar mais um pouquinho. Duas xícaras. Vamos misturar bem. Agora vamos acrescentar também uma xícara de polvilho doce. Uma receita dá um terço de xícara de polvilho doce. Vou colocar uma xícara. Se não tiver o polvilho doce, você pode colocar o amido de milho, tá bom? Vamos misturar bem. E tá um cheirinho assim maravilhoso, gente. Por causa da canela. Canela combina muito bem com banana, né? Um cheirinho maravilhoso. Agora vamos acrescentar o fermento, que é uma colher de sopa. Que seja para uma receita ou duas receitas, é uma colher de sopa só, tá, gente? E tá pronto o nosso polvilho, a nossa massa. Aqui eu tenho minha forma de 22 centímetros, 23 de diâmetro. Vou ver se cabe nela, porque o outro eu faço aqui. Só que não dá ela toda, entendeu? E esse bolo, ele não cresce tanto, gente. Eu vou ver até onde eu vou pôr. Eu vou colocar toda essa massa, porque ele não cresce igual o de trigo. Bolos integrais, ele não cresce igual o de trigo, tá bom? Então, eu vou colocar tudo, ó, toda a minha massa. Vamos levar ao forno. Quando estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou, tá bom? Oi, gente. Olha aqui o nosso bolinho, que coisa linda, ó. Ficou grande, hein? Vou cortar um pedacinho aqui para vocês verem a fofura que ficou. Hum! Olha, coisa linda. Fofo, fofo. Se você quiser colocar uvas passas, você coloca também, fica maravilhoso. Agora vamos degustar essa belezura. Um cafezinho preto. Percebido, meus amores. Olha, coisa deliciosa, ó. Hum! Muito bom. Façam esse bolo que é, ó, 10, viu, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o joinha, tá bom? O YouTube, entender que você gostou do vídeo, comente o que você achou. Faça um bolo que é maravilhoso. E você que está chegando agora, ainda não é inscrito. Se inscreva, meus amores, tá bom? Ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações que estamos aqui. E esse bolo é um bolo integral, sem farinha de frio, sem glúteo, sem lactose. Maravilhoso, saboroso, viu? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.